Amor, vamos contar a nossa novidade? Vamos Para nossos amigos que seguem a gente? Vamos Tá Quem me segue aqui há bastante tempo sabe que eu nunca sonhei E eu nem gosto muito de casamento, do ritual todo que se faz hoje em dia Eu... sei lá, eu acho que a gente que decide isso Eu acho que não tem que ter nada que obrigue a gente a estar com alguém Também não posso pensar só em mim E a gente tem uma família, tanto eu quanto o Matheus Então a gente decidiu que... Que o que, Molo? O que? O que a gente decidiu? O que a gente vai casar? É, tipo isso Na verdade foi assim, a gente foi num casamento E aí a gente, o Matheus começou com esse assunto de Ai, vamos fazer um negócio, a gente também e tal, olha que lindo E aí a gente começou a brisar, tipo, então vamos fazer um negócio diferente Sem cerimônia, sem religião, sem nada Vamos... todo mundo de calçadinhos, camiseta branca e tênis Traje obrigatório Só meio que para selar a nossa união mesmo Fazer um brinde com os nossos amigos Comemorar, uma festa E aí a gente pensou em fazer na data do nosso aniversário Aniversário dia 18 de fevereiro O Matheus faz dia 12 Ele tá postando, por isso que ele tá assim, ó, focado E aí com o show da família me vê Um monte de coisa A gente teve várias ideias E... Só que daí no meio do tempo eu desisti de fazer Daí a gente percebeu Tipo, a mãe dele foi me apresentar para alguém E falou, essa é a companheira do Matheus E aí depois disso eu falei, não, vamos fazer Para os nossos familiares entenderem A gente não tá brincando de casados Não que eu ache que minha sogra tenha pensado isso Mas eu sei que para a minha família também é difícil de entender Sem ter um marco que envolva eles Então vai ser mais uma coisa para a nossa família Abençoar essa relação Não vai ter entrada minha com meu pai Nada disso Simplesmente no meio da f... Eles vão abençoar nossa relação Falar ali um bagulho e acabou Vamos comemorar, brindar com quem tá feliz com isso Com esse novo passo que a gente tá dando E... Então nem quero chamar de casamento É... Porque não vai ter nada a ver com casamento Assim, vai ser realmente brindar a nossa união Selar a nossa união Vamos comemorar com os amigos e com a família Quando a gente tá feliz, né amor? Não tá caralho Você tá feliz? Não No mundo? No mundo Só que eu não sou boa desses treinos Não vou ficar pedindo dica aqui pra vocês direto Porque... Se depender do Matheus Para fazer uma festa Vai ter... Dependendo do Matheus Ele chama a banda... Ele chama a banda Mas não... Não contrata microfone Calma aí Não contrata microfone? Beleza Eu vou ligar Numa agência e falou Galera, eu queria contratar uns microfones aí Beleza, vai ter show dos microfones, gente No casamento Eu também não sou tão boa Não que eu seja... Né, contratar microfone Não que eu seja muito melhor que ele Então eu vou ficar pedindo dica aqui o tempo todo Começando pela dica número 1 A gente quer fazer aí dia 18 de fevereiro Que cai no sábado E é o dia do meu aniversário Mas eu quero fazer em São Paulo Um lugar aberto Tipo, com verde Alguém tem dicas? E não tão caralho A gente acabou de mudar os planos aqui Talvez a gente possa fazer na praia também Litoral norte É bom que... Como diz o Galo aqui É bom que dá uma peneirada Só vai quem realmente se importa, né? Sem fumação Aos É Então, já decidi Bali Você que vai pagar Bali? Balinha aí Do lado de Itanha Então vai ser Bali Tudo Com todos convidados Tudo? Você vai levar todo mundo pra Bali? Gente, empréstimo A única coisa que a gente tem certeza É que o... Dress code vai ser como, amor? Panamá Dress code É... Segundo Galinha é calça... Panamá Tinhela de couro Não corri, bala Não, agora fala sério Qual que vai ser o dress code? Calça jeans Azul A gente tá branca Sneaker branca A galera vai se destacar no nosso casamento Sneaker, aí pode abusar no sneaker Abusa no sneaker Eu já sei qual que eu quero Só falta eu achar ele